E olha só, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês dos banheiros aqui do Japão, do Namaban. Eu acabei de abastecer o caminhão, estou aqui na província de Guma, na Cidadinha SESAC. Olha lá, isso aí é o Satcho, isso aí é o dono da empresa chegando, chegando aqui pra abastecer também. Essa é a JM Bucuriu de SESAC, aonde eu trabalho. Coincidência, o proprietário do dono da empresa acabou de chegar aqui e não foi combinado, hein? Não estava nada combinado. Mas tá bom, filmamos ele também, né? Não gosta de aparecer, tem que aparecer. Todo mundo tem que saber, tem que conhecer. Você entra aqui dentro, você anota a placa, o nome da empresa que você trabalha e espera na fila, né? Se tiver alguém, isso vai ter que esperar, eles vão lá chamar. Do banheiro que eu vou usar, aqui nós temos o ar e o beijo. Eu peguei o ar, só vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Olha só. Também tem o banheiro aqui no Japão pra caminhoneiro, hein? Deixa as minhas coisas aqui. Opa! Esse aqui é o sateão, olha o sateão. Tomar um banho aqui, aproveitar. E tá aí, gente, mostrando pra vocês como é que é a vida de um caminhoneiro aqui no Japão. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Isso aqui é o... É a criança do... Do dono da empresa que eu trabalho, ó. Ele é brasileiro, dá muitos anos aqui no Japão. Veio com a família da cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. E essa é a criança que eu trabalho. Tá vendo? Pequenininho, né? Meio pequenininho, que eu tadinho de mim. Então tá aí, gente, mais um vídeo do caminhoneiro solitário aqui no Japão, mostrando pra vocês um pouco da realidade que acontece no nosso dia a dia. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.